TV Auto, oferecimento Fiat Cronos, o sedã mais esportivo da categoria Renault Captur, 10A em primeira vista Bom dia! As vendas de veículos cresceram 17% no acumulado de janeiro a maio Quando comparado com iguais meses do ano passado Ao atingirem volume total de 964.600 unidades Entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus De acordo com dados divulgados pela Fenabraf Entidade que representa o setor de distribuição e concessionários Todos os segmentos apresentaram avanço dos emplacamentos No comparativo anual Embora o desempenho verificado em maio pela entidade Tinha sido prejudicado pela greve dos caminhoneiros Que começou no dia 21 Reflexos da greve dos caminhoneiros Devem se estender nos resultados de junho O volume de emplacamentos do segmento leve avançou 16,2% Nos cinco meses iniciais do ano Contra o mesmo período de 2017 Para 932.100 unidades Desse total, 794.900 são automóveis Aumento de 15,7% na mesma base de comparação Enquanto os demais, 137.200 são comerciais leves Volume 18,7% maior Nos pesados, que abrange as vendas de caminhões e ônibus Houve alta expressiva de 46,6% das vendas de janeiro a maio Com relação ao volume de um ano atrás Ao passar de 824.400 Para 964.600 unidades Emplacadas, hein? Os licenciamentos de caminhões cresceram 54% Mais de 26.600 unidades Os ônibus cresceram em ritmo pouco menor Mas ainda favorável com índice positivo de 20,7% Com 5.900 chassis novos emplacados No TV Auto de hoje, você vai ver em televeículos Motoristas baianos já podem pagar multas de trânsito Com 40% de desconto Veja o ranking de participação de mercado Em dicas de serviço, a terceira dica da Fiat agora é velocidade certa por um trânsito melhor Em auto e teste, o super lançamento do novo Toyota Yaris Em da pesada, Corpus, primeira empresa do mundo a adotar frota de caminhões 100% elétricos Em da pesada, o Volvo FH completa 25 anos Em importados, Ford apresenta a Ranger Raptor Uma nova versão esportiva off-road Bom, agora se prepare, pois o TV Auto já está no ar Motoristas baianos já podem pagar multa de trânsito com 40% de desconto Agora os motoristas da Bahia poderão ter um desconto de até 40% nas multas estaduais O Detran Bahia aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica, SNE Um aplicativo que permite o envio eletrônico de multas ao motorista A economia com os correios é repassada para o motorista Que ganha um desconto de 40% se reconhecer a multa E de 20% se decidir recorrer O SNE foi desenvolvido pelo CERP para o Denatran Já teve mais de um milhão de downloads E também pode ser acessado por qualquer computador com acesso à internet O cadastro do SNE permite o recebimento, em tempo real, de infrações Aplicada por todos os órgãos autuadores que aderirem ao sistema Como o DENIT, Denatrans de 11 outros estados e várias prefeituras municipais Você pode conferir a lista no ambiente do Denatran Além disso, é possível consultar detalhes de cada multa E baixar formulário de indicação do motorista responsabilizado pela infração Veja aqui o passo a passo Primeiro, baixar o SNE no Google Play ou App Store Segundo, abrir o aplicativo e fazer o cadastro Terceiro, na opção cadastrar veículos Preencher os campos com dados e placas do Renavan E quarto, agora o usuário recebe um e-mail Com um link para o portal de serviço do Denatran É necessário um novo cadastro nesse ambiente Para que o órgão saiba que deve redirecionar as multas para seu celular ou tablet Veja agora as 10 mais do ranking de participação no mercado A líder General Motors reduziu sua participação de 17,7% No acumulado de janeiro a maio de 2017 Para 16,9% no mesmo período deste ano Já a Volkswagen ampliou a penetração de 12,7% Para 14,7% no acumulado do ano E em maio, particularmente, aproximou-se ainda mais da GM Com penetração de 15,2% Ante os 16,6% da líder A Fiat perdeu espaço com fatia reduzida de 13,3% Para 12,7% No acumulado do ano vem na sequência Ford com participação de 9,4% Hyundai com 8,7% Toyota com 8,2% Renault com 7,3% Honda detém no período de janeiro a maio 5,9% Índice que era de 6,7% no mesmo acumulado de 2017 Já a Jeep ampliou a fatia de 4,2% Para 4,4% E a Nissan fecha o ranking de 10 mais Com 4,2% no mercado E este ano conta os 3,5% De um ano antes Agora você vai ver em dicas e serviço Mais uma dica da Fiat A velocidade pode ser amiga ou inimiga de dar segurança no trânsito Tudo depende do bom senso Veja agora a terceira matéria da Fiat sobre trânsito Quem explica é Ricardo Dilcer, assessor técnico da Fiat Quando a gente fala de segurança, a velocidade é nossa amiga ou nossa inimiga? Você já parou para pensar nisso? Você respondeu que a velocidade é sua amiga Acertou Respondeu que é inimiga? Acertou também A questão aí é o bom senso A velocidade que você manobra o carro é uma A velocidade que você está numa estrada, numa rodovia de 6 pistas é outra A velocidade perto de uma área escolar é ainda outra As placas indicativas de velocidade não são só layout não, cara Tem que respeitar Elas fazem parte de um amplo estudo E tem que ser seguida por carro 1.0 super esportivo Não importa Mantenha a velocidade controlada no seu veículo Para a sua segurança, para a minha e a de todos nós Um grande aliado para o controle de velocidade é o cruise control Que a galera chama aí de piloto automático O Toro, por exemplo, tem todas as versões Você regula lá a velocidade desejada e o carro vai trafegar exatamente naquela condição Isso é ótimo tanto para as rodovias quanto para os grandes centros urbanos Viram só como a velocidade não é nenhum bicho papão É só ter bom senso e cabeça Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí E lembrando que na semana que vem nós vamos falar sobre manutenção É, manutenção é importante também para a nossa segurança Valeu galera, até lá, tchau tchau Bom, está na hora dos comerciais Segura aí um minuto que você vai ver em alto e teste A super apresentação do Toyota Yaris Segura aí, eu volto já já Hey, why do you stay Where one day's like another Are you gonna bring free? That's my intention A new direction And I said break out, take a shot You never know what you got Hey, 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 oh baby, hey, hey Fuja do tédio, chegou o Fiat Cronos Atreva-se Autoteste, o novíssimo Toyota Yaris A Toyota lançou agora o novíssimo Toyota Yaris Você vai saber tudo o que aconteceu nesse lançamento Nós estamos em São Paulo Aqui, hoje, está sendo lançado este carro É a mais nova estrela da Toyota É o Yaris Vem com dois modelos 1.3 e 1.5 101 cavalos e 105 cavalos Mas o resto você vai conhecer agora na matéria Chega ao Brasil o novo Yaris Carro Global da Toyota Produzido em Sorocaba A grande jogada da Toyota Com o design deste carro Foi com a frente Que vem com o DNA da Toyota Ele tem a cara do Corolla Tanto que já estão chamando o carro de Corolinha O desenho tanto do hatch Em especial como do sedã É bem mais arrojado do que o consumidor brasileiro Está acostumado a ver Nos modelos nacionais da marca O Yaris hatch mede 4 metros de 145 milímetros de comprimento 1 metro 730 milímetros de largura 1 metro 490 milímetros de altura E 2 metros 550 milímetros de distância entre eixo A capacidade do porta-mala é de 310 litros no hatch e de 473 litros no sedã As motorizações são 1.3 e 1.5 O hatch chega em 5 versões e preços que vão de 59.590 a 77.590 Já as 5 versões do Yaris de 3 volumes custarão entre 63.990 reais e 79.990 reais Sempre com motor 1.5 Controle de estabilidade e tração são de série em todos Os motores passaram por melhorias e ganharam um pouco mais de potência O 1.3 16-válvula dual VVT-I Rede de 101 cv com álcool e 94 cv com gasolina Enquanto o 1.5 16-válvula dual VVT-I Tem potência de, respectivamente, 110 cv e 105 cv As opções de powertrain oferecem torque de 12,9 kgfm no 1.3 E 14,9 kgfm no 1.5 A depender da versão, as transmissões são manual de 6 velocidades E CVT que simula 7 velocidades Ambas já presentes em outros produtos na montadora Entre as versões do Yaris, as rodas são de liga leve de 15 polegadas E os pneus são 185 barra 60 O nível de acabamento e conteúdo supera em muito o que se vê na linha Etios Dentro dos itens de série, a versão XL manual e CVT 1.3 e 1.5 Vem com direção eletroassistida, ar-condicionado, vidros elétricos, controle de velocidade de cruzeiro, controle de partida em rampa, computador de bordo com 7 funções, faróis automáticos e com regulagem elétrica de altura O XL Plus traz adicionalmente a chave com controle remoto, sistema multimídia com tela touch, apoio de banco no centro do banco traseiro, startup e ar-condicionado digital Na versão XS, ambos CVT 1.5 Destaque para câmera de ré, computador de bordo com 8 funções e banco revestidos em couro A XLS, também CVT 1.5 para o hatch e sedã Incorpora ainda 7 airbags, rematimento elétrico dos retrovisores, teto solar e faróis do tipo canhão com máscara negra, dentre outros itens O Toyota Yaris hatch, por exemplo, enfrentará o Volkswagen Polo, o Fiat Argo e o Honda Fit Já o sedã disputará clientes com o Volkswagen Virtus, Fiat Cronos e Honda City O sistema multimídia foi especialmente desenvolvido no Brasil para a Toyota pela Harman Cadro No interior, a ausência do túnel central melhora o conforto para um possível passageiro sentado no meio do assento traseiro Paulo, olha, é o nascimento aqui do nosso novo filho que vem integrar a família Toyota, que é o Yaris O Toyota Yaris é um carro moderno, é um carro global, já presente hoje nos principais mercados Europa, Estados Unidos, Japão, na Ásia e agora chega no Brasil É um sonho que a gente está realizando, para nós é muito importante, é um carro que vem complementar a nossa linha Hoje nós temos o Etios, o Corolla e o Yaris vem exatamente para se posicionar entre esses dois veículos Para complementar ali as opções para os nossos consumidores Vamos produzir em Sorocaba, a produção começa na semana que vem Só para antecipar e também as vendas a partir do dia 28 de junho em todas as concessionárias Toyota E quais são os dois modelos que você trouxeram? Sim, nós trouxemos hatch e sedã, são duas versões A partir daí tem todas as versões em acabamento Começando com o motor 1.3 com transmissão manual Que é a versão de entrada a 101 cavalos A 59,590 E nós vamos até a top de linha XLS Na versão sedã Com teto solar elétrico 105 cavalos 110 cavalos 110 cavalos Com teto solar elétrico 7 airbags Transmissão CVT Simulação de 7 velocidades E mais uma série de mimos Por 79,990 E aí dentro dessa linha de preço nós temos várias versões Bom, está na hora do comercial Segura aí um minuto que você vai ver Duas apresentações de da pesada Cortos Primeira empresa do mundo a adotar a frota de caminhões 100% elétricos E em da pesada novamente Volvo FH completa 25 anos Segura aí Eu volto já já Hey Why do you stay Where one day's like another Where does the time go Are you gonna break free That's my intention A new direction And I said break out Take a shot You never know what you got Fuja do tédio Chegou o Fiat Cronos Atreva-se A beleza capturou você Renault Captur Design à primeira vista Can't get you out of my head Hey Why do you stay Where one day's like another Are you gonna break free That's my intention A new direction And I said break out Take a shot You never know what you got Fuja do tédio Chegou o Fiat Cronos Atreva-se Da pesada Corpus É a primeira empresa do mundo A adotar a frota de caminhões 100% elétricos E da pesada novamente O Volvo FH completa 25 anos A Corpus Saneamento e Obras com sede no município de Indaiatuba, na região de Campinas, no estado de São Paulo, anuncia a aquisição inédita de 200 caminhões 100% elétricos para o serviço de coleta de lixo O negócio prevê o fornecimento escalonado dos veículos com entregas anuais até 2023 O primeiro lote de 21 unidades que chegará ao Brasil em setembro A aquisição de 200 veículos totalmente elétricos faz da Corpus a primeira empresa do mundo ocidental A forma a uma frota dessa magnitude para a realização do serviço de coleta e processamento de lixo Reiterando o que fez em 2016 com a compra do primeiro caminhão 100% elétrico para essa atividade Segundo João Pasqualini, diretor operacional da Corpus A aquisição se deu em virtude do eficiente desempenho alcançado pelo primeiro caminhão 100% elétrico adquirido pela empresa em 2016 A eletrificação de frotas é o futuro e também inclui o aproveitamento do lixo para gerar energia elétrica O que colaborará para uma sociedade melhor e mais limpa e saudável O ET-8A é o caminhão de lixo mais silencioso e confortável do mercado O seu desempenho foi comprovado pelo cliente e superou o dos modelos convencionais a diesel Possui menor CTP, que é custo total de propriedade, que os disponíveis no mercado brasileiro E proporciona benefícios diretos ao meio ambiente e para o bem-estar da população Veja agora, ainda pesada, a segunda matéria É sobre a Volvo FH, que completa 25 anos O Volvo FH completa 25 anos Em 1993, a Volvo lançou na Europa um dos mais avançados caminhões até então já vistos pelo setor de transporte A linha FH Claes Nilsson, presidente da Volvo Trucks, enxerga o Volvo FH como a espinha dorsal da companhia quando se trata de imagem O FH surgiu de uma necessidade da empresa em ter um produto global Em vez de uma oferta específica para cada mercado, como até então ocorria A linha nasceu a partir de um novo chassi, baseado na flexibilidade para ser capaz de incorporar recursos para atender as diferentes aplicações de transporte Os avanços tecnológicos apresentados pelos caminhões da gama, como a caixa de câmbio E-Shift, o suspensor de eixo, o Fluid Watch, programa que auxilia o motorista na redução do consumo de combustível E o IC, recurso capaz de memorizar a rota para posteriormente cumprir a viagem de maneira mais eficiente Levaram a Volvo a liderar o segmento de pesado Ao longo do tempo, o Volvo FH também foi precursor em itens de segurança com o início da oferta do airbags para caminhões em 1995 E o chamado FUPS, ou Sistema Anti-Intrusão Frontal, que impede que veículos menores se projetem embaixo do caminhão em casos de colisão E em 1996, 10 anos antes de se tornar uma exigência legal A mais recente dela surgiu no ano passado, quando a Volvo lançou a versão movida a biogás, que permite reduzir a emissão de CO2 em 100% O Volvo FH já suma perto de 1 milhão de unidades vendidas em todo o mundo desde que foi lançado No Brasil, chegou com produção nacional na fábrica de Curitiba, no Paraná, em 1998 A linha de caminhões FH no Brasil lidera as vendas no segmento de pesados Está na hora do comercial, você segura aí um minuto, pois você vai ver em importados A Ford apresentou a Ranger Raptor Segura aí, eu volto já já Música 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 Em portanto, veja a apresentação que a Ford fez da Ranger Raptor. A Ford apresentou a Ranger Raptor, uma nova versão off-road de performance da picape inspirada na F-150 Raptor, que será produzida na Tailândia para os mercados da Ásia Pacífica. Além de estilo robusto, marcado pela grade dianteira com o nome Ford em letras grandes e porte elevado, o veículo tem chassi, motor, suspensão e freios desenvolvidos pela Ford Performance para oferecer máximo desempenho em todo tipo de terreno. Projetada para oferecer alto desempenho e suportar as exigências da rodagem off-road em velocidade, a Ranger Raptor tem, sob o capô, um motor 2.0 diesel de duplo turbo e 4 cilindros, com potência de 213 cv e torque de 51 kgfm. Sua transmissão automática de 10 velocidades robusta e avançada é a mesma usada na F-150 Raptor. A Ranger Raptor impressiona pelo porte maior em todos os ângulos, com 5,40 m de comprimento, 2,10 m de largura, 1,87 m de altura. Sua capacidade fora de estrada é reforçada também pela excepcional altura livre do solo em 28,3 cm e pelos ângulos de entrada e saída de 32,5 graus e 24 graus, respectivamente. As rodas são de 17 polegadas com pneus todo-terreno 285 barra 70 R17. O chassi da picape é feito com ligas de aço de alta resistência e geometria especial para acomodar a suspensão reforçada com amortecedores Fox exclusivos. Os freios têm pistões duplos na dianteira com discos ventilados. Os para-choques, feitos de compósito, incorporam ganchos duplos para reboque com capacidade de 4,5 toneladas na dianteira e 3,8 toneladas na traseira. O assoalho é protegido por uma chapa de aço de alta resistência com 2,3 mm de espessura. O sistema de gerenciamento de terreno da Ranger Raptor oferece seis modos de direção, sendo dois para estrada e quatro para fora de estrada, selecionados por comandos no volante. Os modos off-road incluem neve, grama, cascalho, lama-areia, pedra e badia, que reduz a atuação do sistema de estabilidade e aumenta a resposta do acelerador para o off-road em alta velocidade. O TV Auto de hoje fica por aqui. Na próxima semana você vai ver em televeículos. Chevrolet Prisma 2019 fica mais completo. Confira quais as versões que mais desvalorizam ou se valorizam e, em alto e teste, você vai ver o Ford Lança Arranja 2019 com novas versões Diesel XL de entrada e XLS 4x2 automática. Em alto e teste, você vai ver agora o Citroën C4 Cactus, que está vindo por aí. Em dicas e serviços, campanha da Ford incentiva a convivência pacífica entre motoristas e ciclistas. Em competição, as lendas do automobilismo avaliam o Jaguar XZ SV Protect 8. Em dar pesada, saiba mais sobre o novo chassi da Mercedes-Benz Sprinter. Em importados, o novo Mini Hatch chega em meados de junho ao Brasil. Então, para falar com o TV Auto é muito fácil. O nosso e-mail é tvautobahia.gmail.com Também, se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu, então você entra no nosso site www.tvautoweb.com.br Não esqueça de seguir a gente no YouTube. É youtube.com.br No Facebook, é facebook.com.br No Instagram, é instagram.com.br Bom, TV Auto, você já sabe, sábado, 10 horas da manhã, e eu estou te esperando aonde? Aqui, na TV Bande Bahia e Sergipe. Estou te esperando, hein? TV Auto, oferecimento Fiat Cronos O sedã mais esportivo da categoria Renault Captur Design à primeira vista Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto